Livro de atividades. Bom, esse livro começa com a família silábica. Então, o B de bala, ba-be-bi-ba-bu, bão. E as sílabas são removíveis. C de cavalo, caco-cucão. E as duas sílabas diferentes, o C e o Si, estão aqui do outro lado. C de cenoura e o Si de cinto. E aí a professora explica a diferença dos dois sons. Aí que desse lado, D de dado, dada de dododão. O F de fada, fa-fi-fi-fafu-fão. E as peças também removíveis. O G de gato, gagogo-gão. O J, o jaja-jujujão. E aqui atrás, as duas sílabas, o G e o Gi, que são diferentes, se pronuncia diferente. O G de geladeira e o Gi de girafa. Desse lado, o R de lata e as sílabas. O M de mala e as sílabas. O N de navio e as sílabas. O P de pato e as sílabas. Aqui, o Q de queijo. Aí o 4Q aqui, com as sílabas também removíveis. O R de rato. O S de sapo. O T de tatu. O V de vaca. O X de xícara. O Z de zebra. Então, aqui termina a parte das famílias silábicas. E aqui, a cliente acrescentou mais duas. Que horas são. E calcule. Então, esse é o livro de hoje. Tá ok? Tchau, tchau.